Olá boa tarde sejam todos bem-vindos esse é meu novo vídeo para o meu canal o dicas mobile brasil que também é um blog na resenha de hoje eu vou falar sobre esse híbrido que é da CCE esse modelo esse tipo de computador está virando muita tendência a letrar o que que ele é ele traz uma experiência completa do windows só que com um design pequeno vários modos de usar e ele também é barato nesse caso né é outra coisa que dá para falar é que é bom ver que no caso a CCE que é uma empresa brasileira que os brasileiros também estão chegando lá com essas novas tecnologias primeiramente vamos falar então dele do design o modelo que eu comprei e também é o único que é vendido aqui no brasil é o preto ele é tudo preto aqui em cima ele é ele é uma textura bem gostosa ele é meio como se fosse é um plástico só que é um plástico bem macio bem bom legal de pegar ele então começando a falar o que que ele tem na parte tablet dele né ele tem uma entrada micro usb uma entrada micro HDMI para TV uma entrada para fone aqui vocês vão conseguir ver mas ele também tem uma entrada para o cartão de memória aqui tem o botão Windows dele aqui tem os botões de volume na parte de cima ele só tem o botão de ligar e nessa parte no tablet não tem nada a única coisa que tem também tem essa entradinha na parte do teclado aqui ele tem um logo do CCE como vocês vão conseguir ver algumas outras inscrições atrás também tem a sua câmera e embaixo ele é normal não tem o que falar dele agora se você abrir ele ele tem o tecladinho e o mousepad agora que está aberto vou ligá-lo falando do seu design ele é bem bonito ele é super portátil fino leve e ergonômico ele pesa 1,08 quilos vamos continuar falando de ele tem um ponto quer dizer 26 centímetros de largura 18.5 de altura e e ele a ele tem apenas um ponto 85 centímetros de profundidade isso falando da parte notebook o tablet ele ainda mais leve só que eu não medi as partes tablet dele porque eu acho que não há não não acho muito legal de usar só somente como tablet é bom claro em alguns momentos você vai usar ele como tarde mas não sempre eu não recomendo ele totalmente construído de plástico tirando a tela que é de vidro mas sem nenhuma proteção é bem legal usar ele sem teclado só como eu disse eu não recomendo porque é estranho usar um notebook com um notebook com um notebook sem teclado e uma coisa que eu achei estranho do design dele é aqui a câmera atrás se eu consegui mostrar para vocês mas ela é diferente ela não segue o design ela é reta e aqui tem uma curvatura que eu achei meio feia eu na minha opinião achei meio feia outra coisa que dá para falar do design dele é que assim a CCF fala que ele abre até 120 graus só que assim eu não consegui 120 graus eu sei o que que é 120 graus e eu tenho certeza que isso aqui eu acho que não é tinha que abrir um pouco mais eu acho pouco também porque a visualização às vezes é ruim é bom é ruim de se ver a tela falando da tela que ela tem ela tem 10.1 polegadas ela é TFT infelizmente não é nenhuma IPS só que é muito difícil ver notebooks que não seja com tela TFT mesmo então é comunsão ela tem uma tela HD que é de 1280 por 800 que resulta em mais ou menos 149 pixels por polegada para um tablet seria um pouco ruim mas para um notebook é ótimo e até bem acima da média a tela é bem boa ela como vocês podem ver que ela como ela é um híbrido como ele é um híbrido ela é sensível aos toques e ela é bem sensível até não precisa fazer nenhuma força para usar elas pode usar ela facilmente ó como vocês podem ver aqui é bem fácil usar essa tela às vezes o vidro arrasta um pouco só que não dificulta muito a interação e também ela não adquire nenhum risco falando da qualidade da tela ela é ok as cores como vocês podem ver aqui são bem acertada os pretos não são muito pretos mas o brilho é bom como vocês viram quando o brilho estava no máximo estava bem difícil de enxergar outra coisa a única coisa que eu achei meio ruim é a visualização como vocês podem ver ó eu viro aqui para o lado um pouquinho até desse lado nem tanto mas desse lado principalmente eu viro um pouco ele perde muita visualização as vezes até você olhando de frente o tablet você consegue ver alguma diferença e é uma facilidade incrível que ele faz fazer mas não tem muito o que dizer as bordas deles aqui são razoáveis para um tablet é bom e para um notebook se for só notebook eu acharia que fosse melhor mas para um tablet é bom que quando você vai segurar ele você consegue segurar ele bem assim já que eu falei da sua tela vamos falar agora das suas conexões o que ele possui é um modelo bem básico assim ele tem wi-fi ponto 11 nos padrões bgn ele tem bluetooth a versão não é especificada não diz nem aqui e nem no manual em nenhum lugar da internet ninguém sabe e eu acho que seja uma versão 3.0 ou 4.0 porque ele não passa tão devagar os arquivos é bem rapidinho até ele tem o micro usb 2.0 como mostrei aqui também e também tem essa micro hdmi também né e essa entrada usb 2.0 que fica aqui só que ela só é ativada quando ela tá com o conjunto todo está completo sem o teclado ele não tem essa conexão se bem então você não vai poder usar pendrive e nada que usa usb nativamente só se você comprar um cabo otg e plugar aqui funciona perfeitamente falando do seu hardware e desempenho como ele é um modelo básico ele para um modelo básico no caso ele até tem um processamento razoável o que que ele tem o que que vem aqui nesse 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 modelito não sei se é para vocês verem mas o o que então que ele tem ele tem um processador de 64 bits é um intel atom bay trail de c ele essa geração no mundo esse processador é uma sexta geração ele tem um cpu quad-core z3735 g e normalmente ela roda 1.33 gigahertz só que com o boost o intercubo boosting ela vai até 1.83 se necessário na parte dos gráficos ele tem um intel hd graphics não o modelo não especificado mas sabe-se que ele vai até 646 megahertz de freqüência a máxima ea freqüência base 333 ele tem apenas 1 giga de memória ram infelizmente ddr3 e um cache l2 de 2 megas que esse cache até é acima da média eu vi muitos modelos quando eu fui começar pesquisar para comprar eu vi muitos modelos com apenas 1 mega de cache 1 mega de cache eu acho bem pouco falando desse conjunto em si o que mais prejudica com certeza é a ram porque se por porque esse processador ele é bem rapidinho só que o problema dele é que como ele é feito para esses para esses dispositivos portáteis e a memória ram e os outros componentes são soldados nele não tem como trocar memória ram não tem como trocar nada se você vem com giga vai ficar com somente 1 giga e esse processador não tem isso daí falando de benchmarks e desempenho né no caso o desempenho parte do desempenho o que que eu passei por ele eu passei eu passei por ele o cine bench e também eu passei o além do cine bench eu passei também por ele o geek bench como vocês vão poder ver aqui no no geek vocês podem ficar pensando nossa mas ele teve preguiça de passar dos benchmarks não a maioria dos benchmarks dos benchmarks que eu tentei passar nele não rodam porque a maioria dos benchmarks exigem pelo menos 2 giga de ram como é o caso do pc mark e do 3d mark que eu queria ter rodado nele só que não deu no geek bench como vocês podem ver que ele tem uma pontuação de 723 modo single core e dois mil cento dois mil cento e seis modo multi core e aqui agora falando do cine bench no caso e como vocês podem ver aqui no opengl ele teve 4.45 fps e 1.05 eu como nunca tinha usado nunca essa é a primeira análise no de um dispositivo com o índice que eu tô fazendo eu não sei se essas pontuações são boas ou muito ruim o que eu posso dizer como vocês podem ver aqui comprado com processadores de desktop é uma ele é fraquinho só que claro esses processadores são bem mais caros e mais fortes que ele mesmo e comparado com o modelo que é semelhante ele que é o positivo gx3020 ele é equivalente e que é o asus transform book sem t100 ele é um pouco abaixo porque o transform book ele tem dois giga de ram e não apenas um e o processador também se eu não me esqueço é diferente é um modelo diferente de processador para testar mesmo desempenho eu rodei dois jogos que foram eu já vou colocar aqui para vocês verem os dois jogos que eu rodei foi o land of the dead que é um jogo de zumbi e eu também o max pain que eu acho que é o mais pesado que tem aqui eu vou rodar ele no máximo e ele rodou razoavelmente bem eu recomendo que você joga ele ó vocês podem não sei se vão conseguir ver aqui mas ele tá totalmente as texturas tá tudo no máximo eu recomendo que você joga no médio porque no máximo acho que existe um pouco demais de ser desse dispositivo mas dá pra se você não se incomodar com alguns lex dá para você dá para você jogar sem problemas no máximo enquanto que ele carrega aqui além desses dois jogos de desktop eu também testei um jogo ali da loja que é o mini rush eu queria também ter instalado o asphalte 8 só que eu acho que não caberia porque o asphalte 8 mede em média 1.6 no max pain ele rodou tudo no máximo e no o land of the dead também tudo no máximo e isso aqui é para provar que claro max pain 2 é um jogo mais antigo mas mesmo assim ele ainda consegue rodar um jogo e o max bem não esse max pain 2 aqui como qualquer outra da franquia max pain é um jogo muito interessante então você é só você ter calma procurar jogos que não seja muito pesados e ainda vai dar para você jogar nele a pena como já falei na parte do processamento da parte do hardware lá é que ele apenas tem um um giga de ram que claro quando você vai jogar você vai só jogar mas quando você está usando dois dois programas ao mesmo tempo é comum dele mandar fechar um programa para comprar porque ele disse que senão vai perder dados porque esse um giga de ram é muito pouco eu acho bem pequeno um caso que foi que foi comum é que quando eu estava mexendo na internet pelo firefox eu instalei o firefox porque o google chrome está meio pesado ultimamente quando eu estava mexendo para firefox eu fui a hora que eu fui instalar um aplicativo e também a hora que eu fui jogar não que eu fui abrir um jogo um vídeo em hd ele deu uma travadinha e na hora que eu fui instalar o aplicativo que a do foi dominion rush além de dar uma travadinha ele também pediu para desligar o firefox que se que senão iria perder dados não que eu saiba não perdeu nenhum dados só que é foi bem chatinho ele ter dado isso daí como vocês podem ver tem uma uma queda de frames razoável no caso só que assim isso não incomodou e também eu acho mais interessante jogar no médio que do máximo promédio eu eu creio que não haja muita diferença passar isso aqui que eu não gosto essas falinha aqui morri mas eu a outra vez que eu tava jogando eu matei esse carinha aí enfim vou sair daqui as were a was afraid to go and on tchau vamos botar para a tela da frente falando do seu software agora ele é um computador ele tem windows de verdade amém ele tem windows de computador então qualquer programa que seja compatível com ele você vai poder estar lá importante se é da loja ou pode pegar de fora como eu também instalei alguns dos programas aqui como vocês podem ver eu não só instalei programas da loja eu instalei programas de outros lugares os que eu sei que eu instalei na verdade de outros lugares o único que eu instalei foi os benchmarks e também o winrar que é para um todo mundo esse computador de arquivos rar e zip o que dá para falar é que o windows 8.1 é leve e roda muito bem por ele ter essa tela toque é muito legal porque algumas vezes você pode mexer pela tela de toque outras coisas mais legal mexer com o mouse e o teclado para como edição de documentos e navegação na internet mas para outras coisas você pode usar ele livremente só com a tela que tem Windows que ó não tem problema não é só você aprender a mexer que você vai conseguir mexer sem nenhum problema falando dos aplicativos eu acho que vem um exagero de aplicativos vem toda aquela suite dos aplicativos aqui do e aqui eu instalei quase todos mas vem muitos aplicativos da Windows Store e mais vários tem até jogos como é que les racing eu vou deixar no blog três screenshots porque deu três screenshots só de aplicativos que vem aqui para vocês verem o que que vem o que não vem o que é legal de falar é que ele já vem com o office só que esse office como que ele funciona ele não tá instalada ele tá instalado só que ele não tá funcionando completamente que que você vai ter que fazer você a partir do mesmo que você você compra esse tablet aqui você ganha um ano de assinatura do office o office 365 que ele ativa aqui o o office nesse computador e também na internet e você também tem um giga de um tb no caso um terabyte de armazenamento no sky drive é bem interessante na parte das mídias eu vou colocar um vídeo aqui aqui para vocês verem ele tem dois alto-falantes que formam um som estéreo lá atrás eles são razoavelmente altos a qualidade dele eu gostei o problema é que ele como qualquer alto-falante de qualquer dispositivos móveis eles caem mais para os agudos vou colocar aqui é um vídeo em full HD para vocês verem como ele na hora que ele começa a rodar ele roda com um pouco de uma travadinha só que depois que depois que ele se acostuma com o vídeo ele roda sem problemas deixa eu ver cadê aqui ó esse vídeo aqui em full HD vou deixar o som no máximo também esse é o som no máximo dele então tá bom já viram a qualidade da tela é boa dá para assistir muito bem não e não acho que não tem mais nada para falar outra coisa que quer dizer na verdade a única coisa que eu queria fazer uma ressalva é que a CCA podia ter focado esse som na frente seria ótimo se fosse na frente muito melhor que atrás porque assim você tá na frente notebook porque o som vai para trás você não vai virar no só para ver e como eu falei ele roda vídeos em full HD sem problemas falando das suas duas câmeras ele possui duas câmeras né como já falei a traseira é uma de 2 megapixels e a frontal aqui eu acho eu creio que ele tá na frontal acho eu não sei em qual câmera que ele tá que faz trocar agora sim ele tá na câmera frontal oi para você está escuro já é a câmera traseira dele tem 2 megapixels e a frontal tem uma VGA para que essa câmera para nada a não ser que você esteja muito 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 muita muita se você tenha mesmo que fazer uma chamada de vídeo faça uma chamada de vídeo pelo Skype ou por qualquer outro aplicativo mas nunca você vai tirar uma selfie ficar muito granulado é muito ruim a câmera a de trás também também não recomendo para nada qualquer celular de hoje em dia já vem com uma câmera melhor que essa câmera cita e nem sei porque eles colocaram para começo de história porque ele é gigante quem vai ser tirando foto com ele mas se você tem tem né vai que para algum milagre se precisar usar você pode usar falando da bateria eu considerei uma câmera esse notebook da CCE eu considerei a duração dela bem positivo é comum ver notebooks básicos durarem de uma hora e meia três horas é comum mesmo aqueles mais baratos assim que tem 14 polegados duram bem pouco mas esse aqui conseguiu segurar essa marca com um fôlego superou até a capacidade de bateria e nem o material que a bateria feita não é especificado no site e nem em nenhum lugar o que dá para dizer é que a CCE no site diz que ele aguenta quatro horas só que no meus testes no meus testes ele aguentou mais vamos aos resultados com wi-fi ligado brilho da tela em 50% mais de um programa rodando rodando eu consegui entre quatro horas e meia e cinco horas dependendo do aplicativo que eu tava usando claro que quanto mais aplicativo usar menos ele vai durar com wi-fi desligado e usando constantemente eu consegui mais de seis horas no mínimo seis horas com o uso pesado com jogos eu consegui em média duas horas e meia como como expain ali no raio eu vou conseguir mais ou menos duas horas e meia com filme full hd sem parar não por streaming pelo a partir do computador mesmo eu consegui seis horas também e com stand by eu consigo de uma duas semanas eu já tô com ele carregado faz três dias eu acho e ainda tá 55 por cento da bateria claro hoje eu usei mais ou menos por uma hora e nos outros dias também usei por 30 minutos já dá três horas de bateria não já dá duas horas de bateria já faz três dias que tá ligado e ele tem 55 por cento da carga e foi hoje que eu e já se viram que eu joguei um pouquinho de max pain e ainda ele segurou bem a carga porque ele tá ele tá eu deixei ele guardado enquanto eu vou trabalhar um dos maiores problemas notebook é claro o seu armazenamento ele vem com ssd bem rápido bem rápida de 16 gigas só que é pouco isso usa esse dia já parece um pouco só que se surpreendam depois que se instala todos os aplicativos e atualiza o windows no caso todas as utilizações que ele tem disponível ele fica somente 3.5 gigas é muito pouco não dá você tem um computador tão legal que dá para rodar várias coisas claro não muitos mas ó jogos deu para rodar bem dá para jogar bem cegado não são melhores jogos não são jogos que foram lançados ano passado mas dá para jogar é muito pouco esses três pontinhos gigas o que você dá para fazer comprar um cartão de memória de no mínimo 16 gigas ou 8 gigas eu tenho aqui instalado 16 gigas classe 10 porque porque um classe 10 porque um com outra classe ficaria bem ruim porque como a notebook geralmente o quer dizer por esse ser o indo geralmente os arquivos são pesados se você comprar um cascato vai demorar muito para passar as coisas então compra um 16 gigas classe 10 eu paguei aqui na minha cidade 40 reais é o que eu tô usando já instalei todos todos os aplicativos que eu instalo fora fora da windows stores eu instalo lá e ainda tem bastante coisa eu não sei se vocês vão conseguir ver aí mas aqui ó ele mostra que tem 8.24 gigas livre e tem tem vários vídeos em hd e full hd tem tem bastante tinha música tem programa tem os tem dois jogos várias coisas instaladas aqui e ainda tem um tamanho razoável tem uma coisa razoável e por ser um cartão de 32 gigas como é de classe 10 no caso ele aceita até 32 gigas se você comprar um classe 10 que tem a partir de 8 gigas né classe 10 ele lê e acessa os dados bem rapidamente falando do que vem na caixa nele claro que vem o notebook como vocês podem ver no box também vem um carregador comum como de smartphone isso também eu achei estranho porque ele não é um carregador sem fonte é um carregador normal no caso nada de especial nesse carregador vem um cabo usb micro usb um guia rápido um folheto com um folheto com dicas de como usar o produto e eu acho bem interessante vocês ler esse folheto porque ele ensina como é que faz para você tirar o tablet colocar o tablet para você não não estragar essas as coisas metálicas que tem ali dentro dele que ele é eu não sei como que é o nome que eu eu decidi mas eu sei como se fosse um imã que quando ele chega perto ali ele coloca ele gruda tome bastante cuidado para não quebrar e quando você for colocar ou tirar vai uma superfície plana e que não mexa muito nunca vai em cima da tua cama que é macia eu espero né claro nunca vai em cima da tua cama e tente tirar ele porque vai dar problema o meu fiz isso alguns dias ele já começou a dar uma uma consulta ali e como diz no manual tem que ser uma superfície plana e que seja parada uma mesa até no chão pode ser mas nunca em algum lugar macio conclusão se você se interessou sobre o produto eu recomendo muito porque eu peguei 600 reais tem gente dizendo que não vale 600 reais mas eu acho que vale aonde você vai comprar um notebook com 600 reais que roda o office roda até uns jogos de para mexer na internet você pode comprar para sua aula passar faculdade ele dura mais quatro horas vai durar um dia no caso um dia de aula pelo menos se pode lá vai lá guarda os arquivos na nuvem no office lá ou até nesse computador se não for arquivo pesado você vai poder guardar ele não trava muito é o Windows 8.1 e vai ser atualizado com o Windows 10 não tem do que reclamar desse notebook e por esse preço agora e ontem evite uma promoção americanos por 500 reais a vista melhor ainda se você puder comprar compre desde presente para alguém do dia dos meses quer dizer para alguém não desde presente para sua mãe ela vai adorar porque ele é bonito ele é leve e ele é barato e ele é rapidinho bom então que eu posso o que eu recomendo ele como eu disse é voltado para as suas básicas do dia a dia edição de texto na avaliação na internet consumo de conteúdo e até os jogos mais leves só que você não vai querer editar o seu vídeo de casamento nesse notebook você não vai querer jogar o nova não novo acho que não tem para o Windows você não vai poder jogar um de less of us aqui no raig nem qualquer qualidade mas depois de alguns jogos você vai conseguir rodar agora no fim da resenha agora agora o final finale pros os pros deles foram foi no caso o custo-benefício que ele é o Windows e não Android porque se ele fosse com Android eu não ia achar ele tão interessante tem um como vocês podem saber aí tem um notebook da positiva que vem com Android ele até tem dois giga de RAM e tal mas eu não acho muito interessante que você precisa ter Android porque não combina muito com um notebook tem um Windows aqui esse notebook é muito melhor que aquele outro lá com Android não tem nem comparação por ele ser o Windows 8.1 ele vai receber o Windows 10 sem problemas assim que ele tiver disponível para todo mundo ele é leve compacto ele tem a tela de toque que é muito legal essa tela de toque aqui porque você pode usar ele só como tablet ou como eu faço que você pode usar ele como tablet e notebook ao mesmo tempo você precisa alguma coisa de tela você vai lá e clica com a tela você precisa alguma coisa vai aqui com o mouse sem problemas e ele tem um e tem uma boa autonomia de bateria claro tem alguns modelos aí como o da Asus que chegam a quase 10 horas os da Acer a 7 ou 8 horas só que 6 horas para um notebook tão barato é bem interessante ou 4 ou 5 horas dependendo do seu uso o que eu não gostei no caso foi o contra é que o armazenamento é péssimo é muito pouco é um notebook muito legal ele devia ter muito mais armazenamento pelo menos uns 64 gigas era o esperado nem que ele custasse um pouco mais caro uma hoje um giga de memória que prejudica o desempenho foi comum eu tá usando Firefox e fazer alguma coisa fazer alguma outra coisa um pouco mais pesada e ele pediu para mim desligar o Firefox se não ia perder dados isso é bem chato ele quase necessita de um cartão de memória tipo é quase obrigatório você comprar um cartão de memória porque sem o cartão de memória você não vai conseguir instalar quase nada nele e a câmera frontal de baixa qualidade eu acho que seria mais interessante a Acercer ter tirado essa câmera de 2 megapixels de trás e ter colocado na frente do que ter colocado essa câmera ruim na frente e uma câmera desnecessária atrás porque ninguém vai tirar foto com isso aqui entendam ninguém tira foto com tablet todo mundo tem um celular tem uma câmera boa ou pelo menos uns 5 megas de câmera não vende mais celular com câmera ruim para que colocar câmera notebook para que custar mais 20 reais mais caro deixa mais barato né coisa desnecessária mas então em suma eu recomendo ele e recomendo também que vocês se inscrevam no meu canal comentem o vídeo que vocês não gostaram ou que vocês querem que eu faça tem também eu não lembro bem o nome da pessoa que perguntou acho que André se não for ele pediu para mim instalar o Linux eu vou tentar instalar o Linux e quanto antes eu vou postar um vídeo talvez um vídeo ou só responda o seu comentário mas vou tentar instalar um Ubuntu nele e também me perguntaram para como que tira o cartão de memória olha eu também não sei acho interessante pegar talvez com uma agulha tentar tirar ou tentar ejetar ele aqui pelo área de trabalho aqui do Windows porque bem certo como ejeta o cartão de memória agora não sei porque ele ele engoliu no meu cartão de memória e não me devolveu mais e não consegui tirar e não sei basicamente é isso se você gostou da seu ok vamos ver se vocês conseguem dar seu positivo aí ó e se você não gostou me desculpe não tem que fazer para você você pode dar um um like também deu um like mas enfim obrigado por ter assistido não vai ter eu falar das suas asneiras até agora e e com o sinal da minha mão vocês podem ver que eu tô dando tchau para vocês tchau 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 tchau